Está aqui um acidente envolvendo uma van com integrantes da banda do cantor Gustavo. Lima deixou pelo menos cinco pessoas feridas. Camila Iunes com as informações. O que já se sabe sobre esse acidente? Onde é que foi? Quais são as primeiras informações, Camila? Pois é, Tiago. A informação que a gente tem é de que essas vítimas foram levemente feridas. A gente não tem informação de pessoas em estado grave de saúde. Esse acidente aconteceu na Paraíba, na cidade de Soledade. No quilômetro 206, na BR-230. Ele aconteceu hoje pela manhã. E como que foi? O acidente foi uma colisão frontal entre os veículos. E quatro das cinco vítimas eram da banda do cantor Gustavo Lima. Ele não estava no veículo na hora deste acidente. A outra vítima é um motorista de carro do modelo Fiat Uno, que estava envolvido nesse acidente. Foi, portanto, uma colisão frontal. Todas as vítimas foram retiradas do local e levadas para o Hospital de Soledade. A vã contratada pela banda foi retirada e levada pelo reboque particular. E o carro será recolhido para o pátio contratado pela PRF. A gente, é claro, Tiago, vai seguir acompanhando todos os detalhes, mas o cantor Gustavo Lima não estava envolvido nesse acidente e também não teve vítimas fatais. Até agora o que a gente sabe é de que foram ferimentos leves envolvendo cinco vítimas nesse acidente. Tiago? É, mas de qualquer forma, né, Camila, as imagens, para quem nos acompanha e depois você pode entrar no Panflix também para ver as imagens, as imagens impressionam que a vã capotou, mas de qualquer forma, pelo menos a informação que você nos passa é de que não era uma vã que era do grupo, mas era uma vã contratada para um serviço que eles precisavam para aquela região. É isso, né? Exatamente, Tiago. Ele estava fazendo show na região e essa vã foi contratada para prestar este serviço. Inclusive, a gente até lembra, né, Tiago, faz um alerta aí para os motoristas, esse fim de ano começam as estradas muito movimentadas, então a gente faz esse alerta para que as pessoas tenham prudência, tenham cautela, vai ter uma movimentação mais intensa, o trânsito fica carregado, é preciso prudência, né? Sem dúvida. Camila Yunis trazendo essas informações, sobre esse acidente envolvendo, inclusive, um caminhão, né, uma vã, na verdade, que transportava a banda e daqui a pouco a Camila vem com outras informações ao longo da nossa programação.